Por que eu preciso de um terreiro de Umbanda? Por que eu preciso de um terreiro de Umbanda? Acho que não preciso de um terreiro de Umbanda, mas é porque eu também sou um bandista, né? Eu sou um bandista. Eu corporo espíritos. Eu corporo caboclo, peto velho, chú. Mas pra que eu preciso de um terreiro de Umbanda? Você acha que eu preciso de um terreiro de Umbanda? Bom, meu nome é Alex Costa, sou dirigente espiritual da Tenda Pai Benedito de Aruanda, localizado aqui em São Paulo, na Zona Norte, e apresentador desse canal. E eu venho trazendo temas relacionados à nossa religião de Umbanda, assuntos para médicos que estão em desenvolvimento, médicos que estão querendo conhecer um pouco a religião de Umbanda, que são simpatizantes, ou até mesmo os curiosos. Então vamos falar um pouquinho sobre por que eu preciso de um terreiro de Umbanda. Vamos lá? Bom, você está chegando agora, já se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, deixe nos comentários o que você acha sobre esse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. A sua inscrição é muito importante para o canal crescer. Eu conto muito com a sua ajuda. E se você quiser também, pode se tornar membro do canal. Isso ajuda cada vez mais o nosso canal a crescer. Eu venho falando aqui várias vezes sobre terreiro de Umbanda. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre mediunidade, sobre terreiro de Umbanda, sobre tudo que está relacionado à questão estrutura física de um terreiro de Umbanda. E aí algumas pessoas me perguntam, para que eu preciso de um terreiro de Umbanda? Assim como você precisa do alimento de cada dia, para manter o seu corpo forte, firme, assim como você precisa do trabalho, e trabalhar, ou que seja home office, mas você precisa trabalhar. Você não pode achar que o trabalho vai ser feito de forma sozinha. Então você precisa trabalhar para ter o ganha-pão, o alimento de cada dia. Você precisa das pessoas em sua volta, próxima de você, para que você possa trocar energia e experiências. Você precisa sempre de alguma coisa para estar vivendo. O terreiro de Umbanda está relacionado à nossa crença, à nossa fé, à nossa religião. Aí as pessoas falam assim, mas eu posso fazer isso na minha casa? Não, não pode. Não vejo isso possível de uma forma que você, quando fala em religião, nós falamos em um sentido de nos religar a Deus, ou melhor, nos religar a tudo que é sagrado. E isso a gente fala, quando a gente executa essa religação, de uma forma em conjunto com outras pessoas. Então eu posso incorporar em casa, desde que o seu terreiro, desde que a sua religião seja a sua casa, tudo bem. Eu vou falando em religião. Estrutura preparada para agregar pessoas com a mesma fé, com a mesma crença, para que possam se ligar ao divino, ou se religar ao divino sagrado. E quando eu falo se religar, é porque a gente já foi ligado alguma vez a divindades, em algum momento a gente se afastou. E aí a gente volta a crer, e a gente precisa dessa estrutura, dessa religião, precisa ter uma religião para que a gente possa religar-se a Deus. Então o terreiro de Umbanda é onde você encontra a religião. Religiosidade é o que você faz no seu dia a dia, na sua casa, no seu âmbito particular ali, acender a sua vela, na sua casa, na sua firmeza, você faz a religiosidade. E quando você age com as pessoas também, a religião te ensinou isso. Então tudo que você pratica durante o seu dia a dia ali com as pessoas, isso chama-se religiosidade. Quando eu aprendo na minha religião que fazer o bem às pessoas vai me fazer bem, então eu vou praticar o bem às pessoas, isso é a minha religião me ensinou. Ah, mas eu não aprendi isso na religião. Tá bom, mas alguma coisa a religião te ensina que você vai praticar isso no seu dia a dia adiante as pessoas. A religião me ensinou a incorporar. Não, não. Você não deve incorporar para atender as pessoas. Você deve ser você. Tá? É a sua ação. É a sua atitude. Então, o terreiro de Umbanda é importante para termos disciplina, comprometimento, aprender através da hierarquia que aprendemos a ter, né? Eu não posso querer ser lá em cima. Eu preciso começar de baixo. Antes de um dia eu ser pai e avô, eu preciso ser filho. Né? Então eu preciso começar lá de baixo. aprendendo a hierarquia. Com a hierarquia aprende-se disciplina. Com a disciplina aprende o respeito, né? Comprometimento, responsabilidade. E isso você não vai levar para a sua vida? Lógico que vai levar para a sua vida. Existe isso dentro da sua casa, do seu lar. Existe isso no seu trabalho. Hierarquia, disciplina, comprometimento, responsabilidade. Não é? O terreiro vai te ajudar a ter isso. A essa educação. E também colocar em prática as suas qualidades mediúnicas na hora certa, no momento certo com responsabilidade. Não é uma coisa que eu... Tudo bem. Mediunidade não tem aquele botãozinho que você liga e desliga. Ela está sempre ligada. Mas é o momento em que às vezes eu preciso ser eu, né? E é o momento em que eu preciso servir a espiritualidade. E quando eu vou servir a espiritualidade, porque ela está sempre me servindo, sempre, a todo momento. Ela está sempre cuidando de mim, quando eu mereço. Então eu preciso servir a espiritualidade. É nesse momento em que eu conjunto com outros médios, onde tem ali a hierarquia, onde nós temos o dirigente, as pessoas que somam para um terreiro e ali se concretizar um trabalho espiritual para ajudar as pessoas, é ali que eu vou praticar a minha mediunidade. Então eu preciso de um terreiro para muitas coisas. Eu preciso de um terreiro para aprender a ter... a me tornar uma pessoa melhor diante a comunidade pela qual eu vivo, diante ao meu trabalho, à minha família. Preciso do terreiro para aprender a ter uma educação mediúnica. Preciso do terreiro para aprender a me espiritualizar. Preciso do terreiro para me ligar a Deus, ao Lourum, à Zâmbia, ao Tupã, aos Orixás. E saber que ali eu preciso do terreiro para ser merecedor, para fazer por merecer, não para só pedir, mas só para agradecer também. Então, quando eu preciso do terreiro, quando eu estou na dor, quando eu estou sofrendo, aí eu sou paciente, aí eu sou uma pessoa que vou buscar ajuda no terreiro. Quando eu preciso do terreiro, quando eu estou com a mediunidade mais ativada, mais aflorada, é porque eu quero me comprometer, eu estou disposto a aprender dentro das condições de cada terreiro, dentro das normas de cada terreiro. Só que as pessoas, elas não acreditam mais em regras, em normas, em disciplina, em comprometimento, elas querem fazer por conta própria, elas não querem mais seguir aquilo. Só que quando a pessoa, ela decide por conta própria que não querem ter essa disciplina, não querem seguir hierarquia, não querem seguir regras e normas, é como se ela tivesse aquela cabeça assim, eu vou fazer do meu jeito. Pode ter certeza que de uma forma ou outra, você vai se deparar com uma situação muito difícil, onde você vai falar assim, não vou ter capacidade de superar essa dificuldade, eu vou ter que recorrer à ajuda. Se você recorrer a uma ajuda espiritual, a uma ajuda de um terreiro, é como eu falo, você nesse momento passa a ser paciente, você pediu ajuda para o terreiro. Então, quando você vai começar um trabalho espiritual de forma sozinho, eu pergunto assim, alguém já viu um preto velho falar, é Ximixi e Fio, eu não quero trabalhar com o outro preto velho não, eu quero trabalhar sozinho. Alguém já viu? Até Exu, Pombogira, são entidades que cada um fala o que quiser delas, não existe aquela regra, todo mundo fala tudo de Exu, todo mundo fala de Pombogira, mas alguma vez você viu o Exu trabalhar sozinho? nós vemos, nós falamos sempre que as entidades trabalham em falanges e legiões, elas não trabalham sozinhas, elas trabalham em grupos, por que um médio tem que achar que eu posso trabalhar sozinho? Porque eu tenho os guias? Os guias, eles não me pertencem, nem eu pertenço aos guias, os guias estão utilizando da minha mediunidade, daquilo que eu sou para transmitir aquilo que precisa ser transmitido para as pessoas, agora é claro que eu vou ter devido a minhas intenções, devido aos meus desejos, eu vou atrair para mim aqueles espíritos com mais afinidades, se eu quero trabalhar sozinho eu vou trazer entidades, os espíritos que vão querer trabalhar sozinho, e aí quando as coisas começam a dar errado, e aí esses espíritos vão embora, largam você e você fica com a bucha na mão, então por isso que é muito importante, é a mesma coisa, você ter a tua casa e toda a rede elétrica está ligada no disjuntor, na caixa de disjuntores, só que eu resolvo ligar tudo, todos os cômodos num disjuntor só, numa fiação só, quando eu ligar ele, ele vai fazer o que? Pum! Vai explodir, por que explodiu? Porque você não pode pegar toda a energia de toda a rede elétrica da sua casa e ligar só num só disjuntor, você precisa dividir eles para que a carga não fique tão pesada numa conexão só, você vai lá na tua casa, abre a caixa de luz, você vai ver vários disjuntores, isso significa que cada disjuntor tem uma função, e todos esses disjuntores seguem a hierarquia do disjuntor central, seguem essa hierarquia, se você desligar o disjuntor central, desliga tudo, não é? Então, até nisso existe uma hierarquia, até nisso existe uma divisão de energias, existe ali um equilíbrio, por que que eu não posso dividir a minha mediunidade, os meus dons mediúnicos, a minha qualidade mediúnica com outros médios, com um terreiro, com outros guias, por que não posso? Eu preciso do terreiro, por que, aí vem a pergunta, por que que eu preciso do terreiro? Para se me tornar uma pessoa melhor a cada dia, e eu acho que o terreiro ele é essencial, a partir do momento em que você não põe o pé no terreiro e começa a fazer por conta própria, eu não sei, eu acho que a gente está se desligando muito da realidade, da verdade, e não importa qual seja a sua verdade, o importante é que um terreiro de umbanda mata a sua sede, acaba com a sua fome espiritual, acaba com a sua dor espiritual, ela está lá para te ajudar, é como se eu estivesse com sede e estivesse aqui e falasse, ah, é só assistir um vídeo de uma água mineral caindo num copo bem cheio de gelo que eu vou matar a minha sede, não vai, se eu tiver aquele fome, eu vou só assistir um vídeo de um cara fazendo aquela carninha, aquele churrasco, aquele macarrão, eu vou matar a minha fome, não vai, você só vai matar a sua fome, a sua sede se você ir lá e beber a água, se você ir lá e fazer a sua comida, né, e se você quer ainda falar assim, mas eu não sei fazer, por mais que eu ainda faça lá o vídeo no vídeo, eu não sei fazer aquela comida, vai estar tudo errado, então você vai no restaurante, não é assim? A espiritualidade trabalha dessa forma, ela vai até você, mas você tem que ir até ela também, porque você, assim como eu, não somos a última bolacha do pacote, não somos, assim, o mais importante de todos os seres, nós somos iguais, então, da mesma forma que eu possa, posso cometer meus erros, você também pode, da mesma forma que você pode cometer seus erros, eu também vou, mas a gente precisa ter a consciência e o bom senso de que a minha presença no terreiro é tão importante quanto a presença dos guias na minha vida, se eu quero me entregar aos orixás, se eu quero me dedicar a cultuar os orixás, eu preciso estar no terreiro, posso fazer as minhas firmes deus em casa, isso vai depender da doutrina do terreiro, na nossa casa, eu ajudo os médios a terem as suas próprias firmezas, a terem as suas próprias pontos de força em casa, mas eu não incentivo eles a trabalharem por conta própria, a partir do momento em que eles começam a trabalhar por conta própria, eles não precisam do terreiro, ah, mas aí você está dizendo que a pessoa não precisa do terreiro, estou dizendo que eles não precisam, o terreiro sempre vai precisar das pessoas, mas eles acham que não precisam, então fazem, quer trabalhar por conta própria, quer incorporar seus guias, quer incorporar seu caboclo, seu preto velho, eu acho, eu não entro na minha cabeça um preto velho, um caboclo de um médio, fala assim, sai deste terreiro, e vamos trabalhar sozinho na sua casa, você acha que um espírito não pode se fazer passar por uma entidade e te levar para um caminho de vaidade, de ego, e de, sei lá, de se achar o bambambam, porque ninguém presta, só você presta, você acha que os espíritos não podem se fazer passar, espíritos, falsos profetas, digamos assim, existem falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, isso quer dizer também que existem espíritos que podem se fazer passar por guias e te encaminhar para um caminho de dor, ou de sofrimento, ou de dúvida, ou de erros, eu nunca vi um médio, desculpa, eu nunca vi um guia falar sobre isso, eu nunca vi um guia, eu estou com mais, quase 30 anos de umbanda, eu nunca vi um guia, uma entidade falar para um médio sair de um terreiro para trabalhar sozinho, ah, mas o terreiro não presta, o terreiro está errado, eu vi já guias afastarem o médio de um terreiro, porque o terreiro trabalha de forma errada, tá, que, assim, muito errada mesmo, mas, este guia levar o médio para um outro terreiro, foi o que aconteceu comigo também, já aconteceu isso comigo, eu fui, entrei no terreiro, trabalhei ali um tempo, depois eu vi que, nossa, tem muita coisa errada, não dá para continuar aqui, a própria entidade me afastou, vou tirar você de lá, mas você não vai trabalhar na sua casa, eu comecei a, depositei a confiança nos meus guias, eles me colocaram em outro terreiro, que foi abrindo portas para mim, até que um momento, ah, mas você não abriu o seu próprio terreiro, abri com a benção da minha mãe de santo, abri porque a espiritualidade colocou no meu caminho, mas antes de eu abrir um terreiro de Umbanda, eu já vivenciei muito a Umbanda dentro do terreiro, aprendi com meus próprios erros, aprendi que eu preciso do terreiro, o terreiro também precisa de mim, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo no terreiro, o porquê eu estou lá, qual é o sentido de eu estar dentro de um terreiro de Umbanda, será que é para eu ter cargo, será que é para eu incorporar, será que é para eu ter preto velho e capoclo, Exu, nossa, como eu amo Exu, como eu adoro trabalhar com Exu, mas é para isso que você está no terreiro? O terreiro de Umbanda é para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor a cada dia dentro daquilo que as entidades trazem como fundamento e doutrina, então eu acho que é muito importante sua presença no terreiro para você ter essa oportunidade, falei, 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 dei muitas voltas, mas é para mostrar para vocês que a importância do terreiro é muito grande e a gente vê as pessoas se afastando do terreiro por conta própria, achando que podem fazer, é só, é fácil, vir na internet, é fácil, vou fazer, o cara lá ensina a fazer tudo, é o exemplo da comida que eu falei, você viu uma receita na internet, você vai lá no seu fogãozinho, na sua cozinha, começa a fazer, vai sair igual, se sair igual, aí show de bola, tá, mas se não sair igual é um sinal de que não sei se vale a pena você matar a fome assim a tanta distância, então, terreiro é isso, é onde você vai colocar em prática suas atividades, suas atitudes, vai aprender, vai ter disciplina, crescer, e, como eu falei, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, tá bom? Eu acho que tem muita coisa para se falar desse assunto e eu não estou com um tempo hábito em um vídeo só para poder dividir com vocês todas essas informações, mas com certeza eu vou trazer mais assuntos relacionados a isso, tá bom? Mas se você gostou do vídeo deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse tema, isso ajuda, cada comentário faz com que o YouTube reconheça o vídeo e ofereça outras pessoas, tá bom? E eu agradeço a vocês até esse finalzinho de vídeo e fica a minha imensa gratidão a cada um de vocês. Não é a sua umbanda, não é a minha umbanda, mas sim a nossa umbanda, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro se Deus quiser, e Ele quer. Axé! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí